E quais foram os vilões que eu enfrentei aqui na internet? Quando eu comecei, não tinha lojas de sucesso no meu nicho na internet. E aí, quando eu chegava para qualquer pessoa, contando ah, eu preciso de mais quantidade que variedade, porque eu vou vender na internet, elas me achavam louca, elas achavam que não ia dar certo, que não funcionariam. E aquelas pessoas, elas eram acostumadas com o modelo de negócio de venda para atacado ou loja física. Então, todas elas me indicavam a ir para o caminho de loja do atacado ou loja física, o que não era e não é o que eu queria para a minha vida. E por algum tempo, quando as coisas não andavam muito bem, porque quando a gente empreende e tem as fases, tem hora que engata, tem hora que trava, e quando você trava é por falta de método, de ferramenta, de mentalidade. Teve uma hora que travou, e eu achei que eu estava travada, que não estava crescendo, não estava escalando, porque eu não tinha um showroom. E foi a maior cagada que eu fiz no meu negócio, na minha vida, foi investir em um showroom. Foi montar estrutura física para vender, foi preencher estoque para poder vender. E eu preciso te explicar que você não precisa de um showroom para ter uma loja online. Mas uma loja física, ela não tem sucesso, ela não sobrevive se ela não tiver o apoio e a ajuda da internet. Então, entenda que não é um contra o outro, é um com o outro. Uma loja online pode ser só loja online, você pode começar de dentro da sua casa, fazendo hoje com o que tem hoje, mas uma loja física não pode viver sem o online. Aí eu fui lá, montei o showroom, investi dinheiro, e é muito louco como a gente inverte as coisas, né? Tipo, na época eu investi de aluguel, tipo, 3 mil reais, mas eu não tinha coragem de colocar 3 mil reais em tráfego. Na época, eu comprei um bendito lustre, aqui tem um lustre também, mas na época eu comprei um lustre bonitão, foi tipo 4 mil reais um lustre. Mas eu não tinha coragem de investir 4 mil reais em tráfego. Eu lembro que na época, todos os móveis, a estrutura custou mais ou menos uns 25 mil reais, porque esses negócios de estrutura de semi-jó é caro, né? Aqueles ganchinhos, aqueles trem. E quem te disse que eu tinha coragem de investir tudo isso no meu negócio? No online. Isso se dá porque a gente tem uma necessidade de aprovação e uma necessidade de tangibilizar as coisas. Então, quando a gente cria uma loja online, ela não é tangível, ela não é palpável, você não pega aquilo ali. E aí, como tem o processo de não aprovação das pessoas, porque elas não conhecem esse modelo de negócio, você acaba se sentindo pressionada a ter uma loja física. Agora, pensa comigo. Nesse exato momento da minha loja online, deve ter umas 200 pessoas aqui no site. 200 pessoas. Imagina o tamanho do espaço que você precisaria para ter uma loja física com 200 pessoas. imagina a estrutura, o preço, a despesa. Tem cidades que nem comportam isso. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho alunas que têm sucesso e que vendem mais de 50 mil com a sua loja online em cidades pequenininhas, porque elas utilizam a estratégia cebola, porque elas utilizam as estratégias certas, elas têm um método. E quando você tem um método, não importa o tamanho da sua cidade, não importa se você tem um produto ou se você tem mil produtos. Se você tem um produto, você precisa ter profundidade. É, inclusive, melhor que você tenha profundidade que variedade. E essas coisinhas vão travando. E essas coisinhas vão se tornando os vilões e você vai se distraindo com isso. Ah, eu preciso montar uma loja física, é porque eu preciso fazer feira. Feira é a maior cagada que existe. Se você é bom mesmo e se dedica a fazer uma loja online, se você segue um método e usa as ferramentas aqui da internet, e usa a sua mentalidade para dizer não para a feira, você vai escalar o seu negócio de maneira muito maior. Eu tenho um aluno que ele fazia feiras e fazia, acho que eram seis grandes feiras por ano. Hoje eles não fazem feira mais e eles conseguem vender cinco vezes mais do que vendiam antes. Eu acho que eles devem estar faturando 600 mil reais. Então é possível. Por que nem todo mundo acredita? Porque isso é muito novo. E as coisas novas geram desconfiança. E está cheio de guru prometendo um monte de coisa na internet, gente que não tem loja... Gente, eu ensino para vocês o que eu faço todos os dias. A minha loja online é o meu laboratório. Eu vivo da internet. O meu maior negócio não é a minha escola de cursos. O meu maior negócio é a minha loja online. Que não é só de semi-joias, eu tenho outras lojas também. Eu errei muito em contratos, sabe? E teve uma época que eu ia fazer uma ação com a influenciadora digital e o meu contrato da minha loja pagava por visualizações do site. Então imagina, a influenciadora digital ia lá botar o meu link da loja. O que ia acontecer? Ia vir um monte de gente, eu ia pagar horrores para o provedor. E se não vendesse? Então isso não era sustentável. Só que eu só assinei um contrato dessa maneira porque eu não tinha conhecimento. Porque eu não sabia quais eram as melhores modalidades ou as melhores ferramentas para poder usar para a minha loja online. Eu não entendia e aí eu contratei a ferramenta errada. Eu contratei sem entender que aquela ferramenta era melhor para mim. Porque é assim, né gente? A função deles é vender. A minha função é entender. A minha função é ser profissional. Mas no meu amadorismo, sem conhecimento, eu errei. E isso me causou grandes danos. Talvez se eu não tivesse a mentalidade, se eu não fosse tão focada, eu teria perdido tudo. E ainda bem que a minha mente era forte. Sabe por quê? Porque quando você não tem a mentalidade correta, você começa a cair num ciclo vicioso e começa a se comparar com outras pessoas. Se comparar com o jardim dos outros verdes sem olhar o seu. Você começa a receber apontamentos da família, o povo manda você procurar um emprego. E assim, gente, você está construindo um negócio. Ninguém constrói um negócio de um dia para o outro. Só que as pessoas têm paciência com uma loja física, que pode demorar dois, três, cinco anos para gerar resultado, mas com uma loja online eles querem o resultado para ontem. Acorda! A única coisa que você faz em três minutos é miojo. O resto é construção. A empreendedora que entende que é uma construção, ela vai procurar se profissionalizar, ela vai buscar o método, ela vai buscar a ferramenta, ela vai buscar a mentalidade, e vai executar e vai construir o seu sucesso. É uma construção. E aí E aí Abertura